Um canal de televisão era uma coisa extraordinária, porque era a tua opção. Não tinhas mais para onde fazer zapping nem nada disso. Era olhar, tínhamos a programação, sabíamos exatamente o que é que dava a hora do almoço, a que horas é que começava a programação da noite, e ficávamos à espera que chegasse a hora de ver um programa qualquer que toda a gente queria ver. E isso é uma diferença abismal em relação àquilo que se passa hoje. Mas naquela altura, as revistas eram assim, para já, aquela que eu me lembro mais antiga seria uma TV Guia, por exemplo, que tinha só daquele canal e depois, quando apareceram os outros canais, também foi quando apareceu mais as revistas de televisão para poder, já era uma coisa, quatro canais, fogo, caramba, era uma coisa extraordinária. Eu lembro-me de ver a primeira emissão de cada um dos canais, não da RTP, mas da SIC e da TVI, mas, e foi assim uma emoção, porque tínhamos ali a hipótese de escolher, nem sabíamos o que é que havíamos de ver, tanta coisa para ver. E de facto, no princípio, havia muita coisa para ver, e as revistas tinham inclusivamente uma grelha, que era a grelha de programação, que era com os horários e com os programas que ia dar. Quando começou a guerra de audiências, aquelas grelhas de programação começaram a ser complicadas de consultar, porque mudavam muito nos próprios canais e os programadores mudavam por causa da guerra das audiências, para ver quem é que entrava primeiro no ar com os programas-chave. E mesmo assim as revistas de televisão continuaram a fazer, portanto, essas grelhas de programação. E não é que hoje em dia continuam a fazer. Porquê? Porque têm medo de tirar. Porque no fundo, no fundo, não sabem ao certo. E isso era uma questão que nós nos colocávamos, quando eu estava também à frente de uma revista de televisão, mas por que raio é que a gente continua a gastar 10 páginas para pôr as grelhas de programação dos 4 canais, e depois das de TVC, dos principais, dos que têm maus audiência. Mas para quê? Mas alguém vai consultar isso? E se a gente tira, os outros não tiram e, portanto, havia, e há 3 revistas de televisão, todas têm grelhas de programação, que é uma coisa extraordinária, que é uma coisa que não faz sentido. Ninguém consulta grelhas de programação, porque já não se vê televisão dessa forma. Ninguém consulta grelhas de programação,